Olha aí Abre as porteiras Edmilson Mendonça E deixa o galo passar Quando se junta o cavalo e o vaqueiro E um boligeiro na corrida de morão Pra dar o clima tem que ser mulher bonita Com a obirida e tem muita animação É vaquejada, é pegar de boi no mato É o retrato do vaqueiro do sertão É vaquejada, é pegar de boi no mato É o retrato do vaqueiro do sertão E o vaqueiro chama o gado aboiando Fica chorando a menina apaixonada E foi embora na garupa do vaqueiro No desespero ela não pensa mais nada Deixa o conforto e o carinho da família E segue a trilha em festa de vaquejada Deixa o conforto e o carinho da família E segue a trilha em festa de vaquejada Olá Vaquerama, canal Walter Cruz Hoje aqui mais uma vez no sítio Quixaba 2, Salgueiro, Pernambuco Vamos filmar a 19ª carreira da novilha faísca Do proprietário Fábio Coelho Vamos mostrar a preparação dos vaqueiros Até o momento da solta da novilha faísca E se você ainda não está inscrito no canal Walter Cruz Aproveita, se inscreve, deixa o like Ativa o sininho e vamos para mais uma reportagem Uma cobertura aqui do canal Walter Cruz O canal da classe vaqueira Hoje nós vamos com novidades Novidade na casa Meu amigo Antônio, como é que tu está vaqueiro, Raim? Bom demais, até o cascudo hoje eu apostei O cascudo hoje entra por 150 A novilha sabiá por 500 Nas apostas Está aumentando, o pessoal está gostando dela, Val Quer dizer que além da faísca vai ter a sabiá? Vai ter a sabiá e o cascudo Vai ter um bezerro também novo? Três apostas hoje, segura Bezerro cascudo Vaqueira é uma do local, viu? E a abraminha aí? Gelada, gelada Geladinha aí Dá medo, uma pepezinha na posição Churrasco do homem é bom mesmo? Hoje é a primeira de luz, homem Chega para cá e vai com o churrasco Olha aí, o homem é caprichoso no churrasco E aí, Rota Cruz? Tudo bom? Beleza Primeiro, primeiro de luz Hoje tem até uma cruzada, viu? Só um milho, só um milho de boiado Bom dia, meu amigo Fábio Coelho Como é que tu está, Raqueiro? Tudo bom? Bom dia, Rota Está tudo em paz, graças a Deus E aí, como é que está a preparação aí Para mais uma aposta da novilha faísca? Está boa, Rota Está na expectativa aí A bezerra está lazeada Está bem tratada, né? Ela está meio judiada Porque ela correu muito em seguida, né? Correu no final de semana passada Os dois dias Correu quinta E vai correr hoje E vamos ver a expectativa Como é que vai ser aí, né? Hoje a faísca corre no valor de quanto? De mil reais Mil reais, né? Aí a gente pega hoje Aí é contra os vaqueiros Nenê Januário e Damião Pila, né? Nenê Januário e Damião Pila Certeza Certo Beleza Está tratando direitinho da faísca? Estou Está bem tratada, a bezerra Maravilha E o resultado daqui a pouco, né? Como é que vai ser aí Pronto Aí se ela passar hoje, ela vai correr quando? Corre Se ela passar hoje, ela corre quando? Ela corre sábado com os vaqueiros de Chico do Bode Santa Maria Santa Maria, né? É, Santa Maria da Boa Vista Certo Se ela passar hoje, ela vai completar na semana que vem Vinte carreiras e vinte carreiras Se Deus quiser Beleza, então Vamos lá Vamos ver o resultado do hoje aqui Bom dia, bom dia Bom dia Esses vaqueiros aí, vamos correr contra quem hoje? Contra a Sabiá Contra a Sabiá, né? É, Júnior, irmão de Fagner, né? É nóis Beleza E isso aqui? Luiz Alberto Luiz Alberto Tudo bom? Seu nome é? Fernando Henrique Fernando Henrique Cavalaria tá ali Bom dia, bom dia Tudo bom? Bacana, bacana Então vamos lá, vamos lá O pessoal tá aqui ainda concluindo As apostas aí Tudo bom? Beleza, beleza Bom dia, bom dia Tudo bom aí com vocês? Hoje tem três gados, né? Hoje tem a estreia do 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 Bizerra aqui, né? Bizerra aí Tá estreando hoje Além da Sabiá e da Faísca Hoje é três carreiras Aqui, né? E aqui temos os vaqueiros Neném Januário É, nóis Neném Januário Representando aí O sítio Vaz Alegre Certeza Filho de Antônio Januário É Uma herança aí de família Né? Nosso amigo Neném Januário Grande vaqueiro Que vai correr hoje Contra a Faísca Ao lado do Damião Pilar É E aí, Damião Pilar Tá pronto, preparado? Tá pronto Todos que vêm aqui Tá pronto, né? Tem que tá, né? Tem que tá pronto Tem que tá pronto E não é fácil Mas também eu faço minha história Ela corre pelo chão No rua, né? É, ela corre pelo chão É verdade Desse jeito Beleza, então Quem sabe vocês hoje Não Não façam história, né? Pegando a Faísca aí É verdade Tá tendo que pegar, né? É verdade É verdade Tá tendo que pegar Mas não é fácil, não Não é fácil, não A gente acaba bom E a miseria é boa A miseria é boa, é verdade A miseria é boa, é verdade A miseria é boa, é verdade Porque é boa Beleza Ô, ô, Neném O teu cavalo tá tratado Direitinho pra correr hoje? Rapaz, não tá muito tratado, não Porque tava sem tempo Mas a gente deu uma Uma ajeitadinha pra gente dar certo, né? Beleza Maravilha Guarda-peito aí com uma imagem, né? De Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Padoeira dos vaqueiros Bonito Damião Pila também tá pronto E o teu cavalo, Damião? Como é que tá? Também Na semana a gente andou nele Na semana Os irmãos estavam andando O cavalo é fora Os irmãos estavam andando Beleza Até agora Se vai dar vaqueiros Se vai dar vaqueiros Ou vai dar faísca Mil reais o valor da aposta Bom, é isso aí Os vaqueros estão prontos aí Damião Pila Damião Pila Pra um que tem aí torcendo por a gente Que peço Beleza Pra ele E pra nós dois também, né? Se a bezerra faísca vencer Vocês pensam um dia em voltar E por renovamento? Pensa que sim Trata um cavalo Que aí o cavalo trata direitinho Com o tempo e vem de novo Vem de novo, né? A demolinha até é grande É isso aí Então vamos lá Vamos se posicionar aqui O pessoal vai Tudo bom? Você entrevistou o meu sogro Zé Leão Lá no Cito Lagunha Zé Leão, né? É Já entrevistei ele sim 95 Ah, fazia 95 É Seu Zé Leão, olá Cito Lagunha Cito Lagunha, Pé de Serra Um abraço pra ele aí Pra toda a família A você também Valeu, valeu Opa Eita menino Muita gente hoje aqui, né? O pessoal Bora, Fagre, bora Cuida, cuida Vamos cuidar aí Hoje tem a estreia do Bezerro Novo, né? É, o Cascudo O Cascudo É teu também? É Beleza Primeira carreira É, já correu aí Uma vez já Ele foi pra cercar Eu me entrei Só pra incentivar Só pra incentivar, né? É verdade Beleza Pronto Bom, então tá aqui Bezerro Cascudo Novilha Sabiá Novilha Faísca Três carreiras hoje aqui No Cito Quixaba 2 Vamos saber o resultado já já O público tá aí, ó Pessoal tá aqui Opa Tudo bom? Pessoal tá aí Aguardando aqui Mais um domingão De apostas E de carreiras E o Inserge Pano Como é que ficou aí? O Inserge Pano tá aí na ponta da aguia aí Tem oito Tem sete carreiras na frente Tem seis agora Tem seis Tinha sete, né? Passou uma Ficou seis Aí vamos ver o resultado de hoje aí Aí vocês estão querendo apostar aí Qualquer valor com eles? É Zé Fernandes falou em oito a dez mil Zé Fernandes falou Certo Aí se eles tiveram a oportunidade de vir Se não pegaram logo, né? Que tem as carreiras pra fazer Mas se ela for passando E aquele rapaz que Diz que aposta até dezenas É, ali é Jonas da Funda Sul Ele tá pronto pra apostar nela Toda hora Contra o Inserge Pano? É isso Qualquer vaqueiro Pode ser o Inserge Pano Qualquer um Qualquer vaqueiro Que quiser apostar mais ele É, quem derrubou valor é o vaqueiro Ele tá pronto pra apostar Na Novilha, né? Na Novilha Ah, certo É Jonas da Funda Sul Então ele aposta na Novilha Vamos dar um abraço pra ele aí Que tá na escuta aí Pra Eric Balbino Do Rota 232 aí Show de bola Pronto Hoje então tá beleza Vamos cuidar na luta pra ver, né? Vamos cuidar Vai ser numa banda turu Beleza Vamos lá É teu pai, né? É meu primo É primo, né? É Parece, rapaz É, parece Qual o nome do senhor? Chico de Benedito Chico de Benedito É, eu tô ensaindo Toda segunda Eu tô ensaindo a feira É, né? Eu tô ensaindo vendendo gado O senhor é aquele Que vende e troca gado, né? É Ah, beleza Aí é o homem que comprou O boi Qual boi? O boi que Geraldo Domingo Pegou no Mulungu Aquele daquela história do boi Que foi pra Tarimba É Mais menino Era o boi De Tior do Milho Sampaio Quem comprou foi ele Foi, né? Foi Ah, tá certo É E o boi era valente? É valente E corredor É Eu tô aqui, tô doente Porque eu não tô Não tô podendo correr Nessa garrota Que eu tô Fiz uma operação na vista Mas tô doente Porque eu não tenho Duma carreira nessa bichinha Mas se não fosse Tinha coragem de correr a faixa? Se não fosse, eu ia correr Muito bem E aqui eu tenho um carralinho Que é valente Valente Tá soitado o carral Soitado, soitado Primeira Meu carral Se ele solta uma rede do curral Aqui, não entra no curral E ela curra aqui Quando ela freia lá Ele freia de uma vez Do jeito que a rede freia Ele freia Nem carro que passa Passa do boi, não É Pois tá beleza, então Tá beleza, meu filho Opa, tudo bom É isso aí, é isso aí E aí, Raqueiro Tudo jóia? Bora, Tonho Vamos cuidar, vamos cuidar Tem mais gente do que no estádio do Flamengo O Maracanã não tem tanta gente Tem ali dentro, não, menino Não, rapaz Hoje é forte, viu, neném Ah, obrigado Neném da minha, eu sei tanto parabéns Que a torcida do Flamengo Tá toda lá dentro Aí tu pediu por gentileza Mandei o pessoal se organizar Com educação, né? Com compreensão De entender que a carreira do cavalo Dá duvida em que você livre É Só que por ocorrer tudo certo Se é acidente Falar com educação, né? Conscientizar o pessoal Muito, muito, muito escuta, né? Outros acham ruim Mas depois chega a entender É verdade Que o acidente é a coisa pior, né? É verdade Valeu, Walter Valeu, Tonho Boa sorte Um abraço aí a todos Lá vem Faísca Lá vem Faísca É a estrela É a estrela da região aqui Das apostas Salgueiro Pernambuco Damião Pila Neném Januário estão aí Lá vem Faísca Lá vem Faísca Lá vem Faísca Essa nuvilha tem que ser tratada Como uma princesa É verdade, Walter Essa nuvilha aí vale ouro E ela está ficando maior, viu? A gente está ficando mais musculosa aí A Faísca A Faísca está ficando maior E a gente vai soltar agora A nuvilha Faísca, né? Vamos ver o que vai acontecer É a décima nona É a décima nona carreira Da nuvilha Faísca Lá vai Faísca Lá vai Faísca Vai Faísca Lá vai Faísca Uhul Uhul O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou Quem tiver dentro não sai, pode entrar quem tiver fora Que essa banda é de custódia e o protesto toda adora O forrózão a revirou Está começando agora O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O forrózão a revirou É uma banda animada O forrózão a revirou O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou Essa banda onde toca, faz bastante animação Fala em mulher bonita, de raqueiro pro sertão O forrózão a revirou É a banda do porrão O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O forrózão a revirou O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O forrózão a revirou O forrózão a revirou Você já sabe quem é É uma banda nordestina E o porro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou Olha o suing, olha a pegada, olha a batida, olha o sucesso O forrózão a revirou O forrózão a revirou É uma banda mimada Tem suingue e rameirão O forrózão a revirou Animações de vaqueiro Na festa de vaqueirado O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou O vaqueiro, o bote e o pecado, não demorei desse touro Que hoje se dança forró, o forrózão a revirou Olha aí pessoal, a faísca foi pega 19 carreiras Damião Pila e Neném Januário Olha aí E não deu nada E não deu nada Pera aí Pera o companheiro lá Pera aí Pera aí Damião, chega pra cá Damião Pega aí Damião, vai filmar É isso aí pessoal A faísca 19 carreiras Depois Depois ela foi pega aí pela dupla Damião Pila e Neném Januário Parabéns Aos vaqueiros aí por Estarem Hoje Dia 7 de abril de 2024 Domingo Fazendo história Aqui no sítio Quixaba 2 em Salgueiro Muita gente Dentro da Caatinga Com certeza Com certeza Registrando esse momento Importante aí Pra nossa cultura Momento Relevante Que gera entretenimento Pra os amantes Da vaquerama E o canal Valter Cruz Registrou As carreiras Da novilha Faísca Até a sua captura 19 carreiras Depois Parabéns a vaquerama Foi pra corda Foi pra corda E ela foi pra corda Viu nego Os homens é montada Os homens é topada Que acaba da região Não precisa vir Cabo de fora pra pegar ela não Viu Valeu aí vaqueiros É isso aí gente Vamos lá então Vamos lá então Pra Registrar esse momento aí É isso aí É isso aí vaquerama Novilha Faísca Foi capturada então Parabéns aí a toda vaquerama né Muita gente aí Pessoal aí Pessoal aí Comemorando A vitória dos vaqueiros Bora Roque É isso aí É isso aí Não tem um dia Não tem um dia Não tem um dia Não tem um dia É isso aí vai Ó É É Vamos lá Vamos lá É É É É É É E aí É Esse aqui é o Damião Pilar A Damião Pilar Você Pode descrever aí Como foi a carreira Você na frente o tempo inteiro Como foi Você pegou ela Ela tropeçou e você pulou em cima Foi do começo ao fim Só que ela retropeçou O bagaí O cara chegou e empurrou Agora nós temos ido dentro Longe Longe de verdade Beleza É isso aí, então Parabéns aí, Damião Precisa mais não, né? Parabéns, parabéns Nenê E aí, agradecer a Deus Pela vitória E que Deus serve Ó, meu amigo Meu sobrinho Eu entro pra ela por Rianta aí Que o caralho do homem é bom Não perdeu a sede mais lá nenhuma E eu fiquei na carreira Caralho subiu no pau e eu rolei pra Zulia dele Mas eu pego lá Parabéns aí, parabéns Eu sou em paz da carreira E foi em paz Foi em paz E aí Oi, já não vi a faísca Ele perdeu a fama dela Eu sou um pernambucano Que boi eu não bato com a sala Eu já não via faísca O caba dos pinhos Perdeu a fama dela Valeu, valeu É isso aí, gente E aí, Fábio Foi bom Finalizando aí São de parabéns de verdade mesmo São de boi os homens Finalizando a história invicta da faísca, né Isso, certeza Mas a nuvilha é boa É boa de verdade Não é porque ela foi pé que ela deixa de ser boa Ela é boa, ligeira É verdade Vamos botar pra frente Preparar outro lugar Botar pra correr E dar uma fuga a ela, né Vou vir dizer que você tem um gado lá pronto já Tem, tem Em breve Em breve vai anunciar, né Em breve vamos anunciar aí As postas como é que vai ser Beleza, então Show de bola Valeu É isso aí, Vaquerama A nuvilha Faísca foi pra corda Depois de 19 carreiras A Faísca Finalizou sua história Nas apostas aqui, né E agora As apostas continuam Agora vai correr o Bezerro O Bezerro Cascudo E a nuvilha Sabiá, né Beleza Vamos lá Vamos registrar agora mais duas carreiras Cascudo E a Sabiá É isso aí, Vaquerama Nosso amigo Ogur Também veio assistência E do histórico Onde a Faísca Foi capturada pelos vaqueros Damião Pila e Nenê Januário Amigo Ogur A Faísca fez história Dezenove carreiras Na décima nona Ela foi capturada Foi pra corda Mas Isso não deixa É Não tira a fama Da Faísca Ela Vai continuar É uma nuvilha Boa Mas que agora O foco Talvez Volte Lá pra Coutia Que tá em Vita Lá no Montalegre É Aí Já pegaram essa aqui Eles agora não vão vir mais não Pra ela não Vem mais não Só se for outro gado, né Só se for outro gado Pra ela que tiraram a fama Aí o vaqueri já enfria E A Coutia e o Safadão Sábado Correm com os cabos de Santa Maria Nenê E Gutinho A nuvilha corre com mil O Safadão corre com 500 Bom demais A carreira confirmada E Ogur Se fosse pra você fazer um torneio De aposta lá Com vários gados Você tinha gado pra isso? Sobrando Sobrando? Lá tem muito gado Lá tem muito gado Pra nós brincar Lá tem gado Pra nós brincar o dia todinho É, né? É Beleza Diz teu telefone aí Pra pessoa entrar em contato 991 98 59 96 Beleza Então é isso aí Sábado que vem Oitava carreira da Coutia Em Vita Nós estamos lá Se Deus quiser Nosso amigo Carleto Brigel Carleto tá meio triste Tô triste Eu sou fã da Faís É fã da Faís É assim mesmo É A bezerra é boa Mas os cabos Correu controlado Foi controlado É que um dia pega Um dia pega Um dia pega É verdade É verdade Eu tenho arminha lá Mas um dia pega Não existe Só não pega se você parar É Se não parar um dia pega É um dia pega Verdade Não existe uma coisa que ia pelo chão Que um dia não pega Agora uma vaca Uma vaca que ficou na história Essa daí eu acho que Vai ser Não é impossível Não Mas é quase impossível É muito difícil Um outro gato Superar a vaca linda joia Que foi mais de 200 carreiras invicta Eu nunca ouvi falar Um gato Duratã Em carreira de aposta Invicta Mais de 200 carreiras Né Os vaqueiros lá De Sergipe Berga de Menon E os companheiros Pegaram a novilha A vaca linda joia Na fazenda Montreal Né Foi mais de 200 carreiras Então Imagina aí Mais de 200 carreiras Se for Todo final de semana Daria quase 5 anos Né Quase 5 anos aí De carreira Ninguém sabe Se lá era todo final de semana Ou se era em mês em mês Sei que foi muitos anos Pra poder a linda joia Você pega Cai no laço Cai no laço O boi salgadinho Foi só 54 Né É Eu achei pouco Era pra ter corrido muito mais Mas o Seu Assis Vaqueiro Quis aposentar o boi Né É Mas dava pra ele correr Vários anos ainda O boi salgadinho Era Beleza E a faísca Hoje foi pra corda Nosso amigo Tambor Quase pegou Semana passada Mas E nós íamos apostar Pra Tambor Nós íamos pagar Pra ele correr Mas não Era pra você Tambor Era pra Damião Pili Neném Januário É verdade Mas hoje Você tava torcendo pra quem? Fui vaqueiro mesmo Fui vaqueiro mesmo, né Beleza Valeu Tambor Valeu Vaqueirama Olha aí Olha os homens Os homens das apostas Fábio Coelho E Oguto Fábio Coelho Dono da Novilha Faísca Do Bezerro Cascute Novilha Sabiá Nosso amigo Dono da Novilha Cotia Da Novilha Onça Preta Bezerro Safadão E a Novilha Lezinha E a Cotia Veia E sábado que vem Tem Cotia Lá no Montalegre Novamente Vai assistir lá Amigo Vamos assistir a carreira lá Os meninos lá Chique do Bode Santa Maria Santa Maria Beleza então Bacana Bacana Valeu Vaqueiro Eita menino Olha aí Nosso amigo Júnior Irmão do Fagner Vai correr contra a Sabiá E o Vaqueiro Luiz Luiz Representação de onde? Representação Rosa mesmo E rosa De Chaba 2 De Chaba 2 né Maravilha Maravilha Os homens estão prontos aí Segunda carreira Do dia Novilha Sabiá Valor da aposta 500 reais né Beleza Maravilha E aí Fagner Tá sendo pro irmão aí né É realmente Agora tem que ser né E na vovózona ali ó Essa água é tua é? É do meu irmão De aí né Dele mesmo aí né É Do pequenininho Tá iniciando agora Do outro irmão teu né É iniciando aí É nossa Beleza Bacana Então vamos lá Soltar agora a Sabiá Vamos cuidar Vamos lá Agora é a Sabiá E aí E aí Os vaquetes estão de parabéns Parabéns aos vaquetes Da Minha Pila e Minas Januária Eu até tinha dito a brincadeira Que o rei não pegava a bezerra E quem pegou foi o rei do machismo Da Minha Pila É está Queimei a língua Mas eu sou daqueles que dizem Sustenta E a saia E a saia Maravilha Muito bem Muito bem Vai vem Agora é a Sabiá Bora Raqueiro Hoje é dia dos cabos Comemorar bem muito né Lá vai Sabiá Lá vai Sabiá Lá vai Sabiá Solta Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Tiago Raqueiro Renan de TT Renan de TT Pé de esporte Meu Meu parceiro Raqueiro Adelone Tiago Nobre Luca Nobre Arasaga E o Raqueiro E o Raqueiro Bota a sela no cavalo Vai ter estralo De protetor se quebrando Muita mulher Cê veja Forró E doada E a festa da vaquejada Que está chegando Simbora Delvão Almeida Alô Vitor Raiá Netinho Deutão E o Raqueiro Integral Nítico Aqui É lá que tem Cavalo Bom Correndo Atrás de Boligeiro E aí Como foi Como foi Ainda dei um bocado A Sabiá Rapô Foi Rapô Mas o cavalo Entrou com ela Ainda Só que aí Eu vi só Ela apertou muito A bezerra na varela Aí a bezerra Deu bando O cavalo Entrou com ela Valeu a participação Né Junior Valeu Parabéns Parabéns Foi embora Foi embora Os mamães Correndo a Sabiá Deu Sabiá E ele estava trabalhando É verdade Olha aí Mais uma dupla De vaqueiro Vai correr agora Com o bezerro Cascudo Larim Cascudo Vai queremos Tá pronto aí Como é teu nome? Henrique Henrique é de onde? É meu irmão E esse aqui é o Igor Igor Xaba 2 Xaba 1 Xaba 1 Parabéns aí Por ter vindo Vamos ver aí Se vai dar vaqueiros Ou vai dar O bezerro Cascudo Vamos lá Vamos cuidar Vamos cuidar Olha o Cascudo Olha o Cascudo Bizerro Cascudo Vai estrear hoje Cuida cuida menino Cuida 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 ligeiro Quer mais eu aqui menino 50 aqui Nelo aqui Bora Bizerro Cascudo Contra a vaqueirama ali Aposta nele Aposta Vamos lá Os cabos querem apostar Os cabos querem apostar Do bezerro? É Ou dos vaqueiros? Do bezerro Do bezerro Eita Do bezerro E o vaqueirinho É sobrinho de Damião Pila Beleza Então vamos lá Vamos lá Bizerro Cascudo Vai ser solto agora Contra os vaqueiros Da Quixaba Aê menino Lá e vai Solta Vai de bom Alô Alô vaqueirão de nosso nordeste Não vamos deixar acabar a tradição Tem vaqueiro aí Meu compadre Que gosta de gozar Tem vaqueiro aí Vamos botar pra quebrar Tem vaqueiro aí Meu compadre Que gosta de gozar Tem vaqueiro aí Vamos botar pra quebrar Levante as mãos para o céu E agradeça ao senhor Por mais um dia de festa Que aqui nos consagrou Vamos beber e farrar Os três gatos Só a Faís que foi pra corda Foi Hoje foi o dia dela Foi o dia dela A Sabiá foi embora O Cascudo também Mas é brincadeira O importante é que todo mundo sabe Parabéns aos vaqueiros Damião Pila e Nenê Januário Show de bola Todos os parabéns Valeu, valeu E aí Elias Elias veio lá do Parlameirinho Assisti Foi nós Meu amigo Elias Irmão de Teca aqui Tudo bom Raquel Bom demais O que é que achou hoje Da Faís que tu indo pra corda Rapaz, eu só fiquei assim Um pouco meio desgostoso Foi a primeira vez que eu vim Aí a novia foi pegada Logo na primeira vez A primeira vez Eu queria vir mais É assim mesmo Mas tem outro gado aí Que ele tá Ajeitando aí pra trazer Valeu Elias De Parnamirim Cuida Montalega é sábado que vem Dia 13 9 da manhã Cotia vai correr Contra os vaqueiros de Santa Maria Da Boa Vista É Ovilha Cotia Bezerro Safadão E a novilha Nossa Preta Do Amigo Iogurto 9 horas da manhã No Montalega Sábado que vem E aí Vaqueiro Como é que foi a corrida Do Bezerro Cascudo Foi bom Não faz graças a Deus O Bezerro é ligeiro? É ligeiro O carro deu negadinho No Bezerro Mas tá bom Vem aqui só pra brincar mesmo Fala aí Valeu Parabéns pela participação Vaquerama da Aquexaba Criançada também Prestigiando aqui o evento Tudo bom? Como é teu nome? Caio Quinice Caio Quinice Lucas Samuel Lucas Samuel Vocês são de onde? Sou de Salgueiro Eu sou de Caxeiro Caxeiro, né? Valeu Vaquerinho Valeu E aí Vaquinho Tava torcendo pra quem? Os vaqueiros Os vaqueiros, né? Dê o vaqueiro Show de bola É isso aí Novilha Faísca Hoje foi pra corda Foi, Roda Acaba São de parabéns São topados no 12 mesmo Na minha opila Homem de boi Homem de boi Arthur Pra tudo chega o dia, né? É verdade Parabéns Valeu, Faísca Fez história Novilha Novilhazinho aí, Faísca Parabéns, Faísca Deus abençoe aí A trajetória desse gado aí Que trouxe muitas alegrias Pra o pessoal, né? Com certeza Muita gente gosta Muita gente gosta da Faísca É verdade Bom demais, né, Tony? Rapaz, eu sou fã dela A fama É só que teve um desacerto aí Que ela tá realmente muito gorda Engordou muito Foi mal trabalhada também esses dias Mas assim mesmo O bom é saber que aqui na nossa região Tem vaqueiro Tem vaqueiro Os vaqueiros vieram Da nossa região e pegaram Não foi sergipano, alagoano, paraibano não Foi vaqueiro da nossa região E vaqueiro de origem É verdade, é verdade Parabéns ao vaqueirama Damião Pila e Nenê Januário Show de bola Show de bola Eita a região Ei, Carlinho E aí, Marcos Seu irmão entrou pra história Mas o Damião Pila Entrou Os homens gostaram que Tem uns carvalos testados Os que já vinham são bons também Mas eu acredito que Hoje foi melhor Estão de parabéns Estão de parabéns Foi uma carreira bonita demais, mano Foi emocionante Viu, Val Eu te digo a você Os homens não botavam a fé nesse carvalho de Damião Não, agora o carvalho de Damião é carvalho de boi Viu Verdade Tem que respeitar Carvalho do homem é bom Acabando com o resto de besteira Carvalho do homem é bom Se o carvalho dele era bom Agora vai ficar mais respeitado ainda Mas tinha gente que dizia Que ele não prestava Agora o carvalho do homem é carvalho de boi Carvalho de boi Carvalho de boi Diga a você Não botaram a fé dele não Ontem tinha uns 3 ou 4 Dizendo que o carvalho de Damião não prestava a fé não E ele veio e mostrou o serviço Carvalho dele é bom Surpreendeu, né? Surpreendeu Sobrando, sobrando Que o corte de esporte é pouco Sobrando Como é teu nome? É, Daya Daya? Daya do Guarani Guarani, né? Valeu, Daya Valeu aí pelo depoimento Romero, Romero Romero aí era um dos torcedores dos vaqueiros Não, só torce para os vaqueiros Tem muita gente aí E esse aqui é o Willian de onde? Tá mais alegre Mais alegre Com certeza, já estava torcendo para os vaqueiros, né? Com certeza Agora é o seguinte Hoje merece uma farra Desce para o Guarani para nós fazer a farra Hoje quem é fã dessas apostas aqui Com certeza tem um motivo muito especial para curtir hoje o domingão É verdade, é verdade Se quiser descer para o Guarani para beber a sereira, pode descer Que é daqui a pouco Ai Maria, os cabajos vão derramar lá Ah, amor Enxeram e derramando Não vai tomar de conta o fogo É uma bateria em cima da outra aí Vai ter até fogo? Vai, vai Deixa eu para lá e filme Ah, para esse jeito eu ir lá, viu? Não precisa nem um sereipando vir para cá lá Que tem um para pegar aqui essa porra Beleza, beleza E respeitando os outros nordestes aqui Aqui tem homem carrado bom Valeu Eu não quero que vim carrado bom Aí a comemoração vai ser no Guarani mesmo? Vai, vai No Guarani No Guarani É, Damião Pila é de onde? Ele é dali das conteneiras As conteneiras O Baxio, perto de Ilmães E Neném é do Guarani É, então é Salgueiro e Terra Nova É isso É isso Damião Pila de Salgueiro E Neném de Terra Nova E Neném de Terra Nova É Beleza É isso aí Eita rapaz, esse aí é vaqueiro, menino Esse aí é neto do Do grande Antônio Januário Sobrinho Fim de Neném Sobrinho de Neném Januário Sobrinho de Neném Januário Sobrinho de Neném Januário E filho de Carlin Januário Carlin Januário Valeu E é cabinho novo, tem quantos anos? 17 Já pega um gado Já pega gado Já é vaqueiro Inventa É bom de boi como teu avô? Inventa aí Se der pra fazer Se der pra fazer, faz, né? Se der pra fazer, faz Beleza, então É isso aí Hoje a farra é grande Hoje a farra é grande Não esquece de agradecer a você Que tá sempre Fazendo a cobertura e dando o apoio Agradeço a você aí A cobertura, tudo Merece o seu agradecimento Merece os agradecimentos Se quiser ir lá no Guarani Pra beber uma cerveja Mas nós comemoramos Na pegada no Rio Pode ir Cerveja, fogo, som ligado E deixar a madeira deitar É isso aí E a gritaria é grande lá, né? Com certeza Mais um vídeo aqui do canal Walter Cruz Aqui, Walter Cruz, ó Esse aqui é torcedor do Pavão E eu sou torcedor do país Eita, menina Agora, Pavão pode descer pra cá Que ele não pega, não Resolveu o carro com ele Agora aqui tem mais vaquete Que é lá em Sergipe Pode chamar, Damião Pila Que ele pega lá Vou tá rochando no lugar Damião Pila entrou na história Foi, ficou pra história Foi quem pegou a faísca Foi, pegou e pega Não sei quanto, mas ele pega Agora ele pega gado aqui Pega em Sergipe Pega em todo canto Agora o Sergipe Não pega gado aqui em nós, não Vamos de boi Que ele não aguenta palo no ouvido, não Beleza Esse ali era fã de Pavão, né? Nós é É, é ainda Era não, é, né? É, com certeza Fã de Pavão, Zé Fernando Carvalho tem Catenga bala Eles tem carvalho pronto pra pegar o gado Bem, verdade é essa Os homens são bons de verdade Os carvalho também Valeu aí, valeu Eita, meu amigo Jogo de bola Olha lá É assim mesmo, faz par Dizem que você pega, né? Não, os homens estão de parabéns de verdade mesmo A bezerra é boa de verdade Não porque pegar não presta, né? Bezerra é boa de verdade Os homens são topados mesmo Eu não vi o vídeo lá do drone Diz que ela caiu Não sei como foi Mas carvalho nos pés A realidade é essa Carvalho o homem é de boi Meu amigo Fábio Coelho A pergunta que não quer calar Você vai continuar com as apostas Tem um gado novo sendo pronto? Tem, tem E acho que eu não vou parar ela Porque os vaqueiros já estão aqui mesmo Já duas duplas de vaqueiros Vem falar comigo pra correr ela Já agora depois que foi pega Mesma faixa que você não pega Os cabelos ainda estão querendo correr Eu boto pra correr Muito bem Vamos tá Beleza Mas aquela nuvilha lá Que você me disse em off Aquela nuvilha lá Ela é surpresa Vamos começar Ela é surpresa Isso Mas ela tá invicta né Tá Nuvilha é pipoca Isso Vou botar ela pra correr Vai treinar ela direitinho Certeza Pra não acabar a brincadeira E a faixa que eu vou dar um trato nela Ela também se judiou muito Ela tá estrupiada Correu muito em seguida Correu sábado Correu domingo Correu quinta E hoje na pedra É realmente Ela tem uns cascos móveis Realmente em oito dias Foram quatro carreiras né meu amigo Foi sábado domingo Quinta e hoje de novo domingo Certeza Aí judiou muito dela Aí agora eu vou dar uma fuga a ela Vou tratar dela pra se recuperar E arrochar o asno Mas os vaqueros são bons demais Bons de verdade Estão de parabéns Damião Pila E Neném Januário E Neném Januário Estão de parabéns Parabéns aí a toda vaquerama Show de bola Valeu Fábio Coelho Do sítio Quixabu 2 Em Salgueiro Pernambuco Show de bola Até a próxima Se Deus quiser Se Deus quiser Em nome de Jesus Em nome de Jesus É isso aí vaquerama Canal Walter Cruz Finalizando aqui Mais uma grande aposta Aqui no sítio Quixabu 2 Parabenizar aí toda vaquerama né Todas participações Por ter trazido grandes animais Cavalos Éguas Pra correr contra a faísca Contra a sabiá E também contra o bezerro cascudo Beleza Parabenizar todas as duplas Parabenizar os patrões dos vaqueiros Parabenizar os apostadores Né Pela brincadeira Pelas amizades Né Foi muito bom E a gente Grato a Deus Por mais um trabalho concluído Aqui no sítio Quixabu 2 E também aqui parabenizar O meu filho Tom Cruz Por ter feito Um grande trabalho Com o drone Do canal Walter Cruz Por ter filmado Muito bem Todas as carreiras Do gado Aqui do sítio Quixabu 2 Inclusive hoje né Que foi um dia Que entrou pra história Né Hoje foi um dia Muito importante Aí pra vaquerama Porque deu vaqueiro E aí Como é que você faz um balanço De todas as apostas As carreiras Que você filmou com o drone Inclusive A carreira de hoje Fala aí pra gente Decidir Tão importante Pra classe vaqueira Mas hoje Foi importante mesmo Porque assim Dezenove carreiras né Foi uma quantidade boa No Vilha era boa mesmo Boa de verdade Era não Era muito boa E Foi isso né Todo gato tem seu dia De ser pego né Da cultiva Vai ser pego também né Um dia Aí Vamos ver né No que dá É verdade A gente tá lá No Montalec Sábado que vem De 13 de abril Firmando lá as carreiras No Montalec No Vilha Coutia né A Coutia Vai pra oitava Carreira né Oitava carreira No próximo sábado 9 horas da manhã né Tem o Safadão Que é um bezerro muito veloz A Novilha Onça Preta Tem a Lezinha E ainda tem a Coutia Véia né Que também já correu Já foi pra corda Mas quem quiser apostar Ela tá disponível Semana que vem A gente vai tá lá No sítio Monte Alegre E se o Fábio Com ele continuar Chamando a gente Vamos retornar aqui Pra o Quixavo 2 Pra afirmar as próximas Carreiras da Faísca Após a sua captura Tem muito gado aí ainda também né Muito gado bom ainda Por de iogurto aí Tem Iogurto disse que tem gado Tem gado suficiente Pra correr o dia todo Ele disse Ele disse que tem gado Pra fazer um torneio Então Se essa moda pega né De ter torneio Aqui na nossa região Beleza A gente tá pronto O canal Walter Cruz Tá pronto aí Pra fazer as coberturas E a filmagem Desses torneios Que vierem pela frente Aqui na nossa região Beleza Então agradecer Adeus né Por mais um trabalho concluído E Agradecer aos nossos inscritos Do canal Walter Cruz Ao pessoal que é fã do canal Ao pessoal que tá sempre aí Compartilhando os vídeos Pessoal que tá deixando o like Pessoal que tá comentando os vídeos Beleza Se você gostou de mais Uma filmagem De mais uma cobertura E reportagem do canal Walter Cruz Hoje Na 19ª carreira da Novilha Faísca Comenta o vídeo aí Se identifica Beleza Valeu gente Um abraço E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima Tchau 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 Obrigado.